Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria, vingaria Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria, vingaria Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria, vingaria Vingaria, vingaria, vingaria Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria Vingaria, vingaria Vingaria, vingaria Vingaria, vingaria Eu não disse que me vingaria Vingaria, vingaria Vingaria, vingaria Vingaria, vingaria Vingaria